a musiquinha tá da hora também é bem saíam é inglês obrigado próximo entendeu se é o bicho meu Deus do céu que é isso que é isso abaixo que tira abaixo que tira peraí peraí vou embora calma peraí tô indo embora Jesus do céu meu deus rapaz aqui é uma lenda com certeza não é isso não o que é aquilo moleque medroso oi 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 Quem é isso ali, Dedeb? Ele só trabalha com isso aí! Ele não trabalha com coisa que não foi isso aí! É só capa, ele só trabalha com isso aí! Você pode ver que ele só trabalha com isso aí! É só isso aí que ele trabalha! Eu sou o melhor! Porra, não sabia! Fala, minha Nossa Senhora! Olha o gelado melhor! Que nojo! Tá doendo no pescoço! No quebrou o pescoço! Da onde esse cara é, mano? O que que ele come? Me fala que eu vou comer também! Quer saber o meu segredo pra dar capa? Pão seco e água todo dia! Ô meu Deus! Ai meu Deus! Não pode arrumar o desgraçado! Quem sabe é muito! Tomou na jaca! Desça daí seu forno, desça daí! Tá bom! Vamos lá! Que lapada do cão! O que é bom mesmo, o que é diferenciado, é rápido virado na desgrava Até um outro dia